Primeiramente, bom feriado para todos! Esse aqui é um dos diretores do meu canal, que está comigo desde o início, meu amigo Paulista. Aqui é a Vivi do Papacapim, minha esposa. Ela é uma das donas do canal, diretora também, sendo que ela tem um canal, e o canal dela, o link vai estar na descrição, sendo que o Paulista tem vários pássaros bons de roda, que nós vamos estar fazendo a cobertura aí na alta temporada, na pré, está dando ponta para esquentar. A nossa rapaziada é mais ou menos assim, não está todo mundo aqui, mas quem está aqui somos nós hoje que vamos representar o grupo. E tem pessoas também que não estão aqui, que estão em outro país e que estão em outro estado. Beleza? Meu nome é Nogueira, do canal Peças Nova. Paulista, a voz é cutiva. Oi gente, estou aqui no Rio de Janeiro de Pedra hoje, com a família aqui, mais uma vez, é uma satisfação estar com os amigos. Deixar um abraço para o pessoal de Recife, Floripa, Santa Catarina, o meu amigo Gilmar, dono da Neymar, o Rodolfo, dono do Miserável. Rodolfo de Arupava, dono dos Zicadeiros. Gente, a temporada está aqui, a gente e a família Peças Nova, é uma satisfação mais uma vez estar aqui no Espaço Terraço. A família SORP também está prestigiando o evento. Muita coisa interessante para essa temporada aí. Um abraço. Fui. Torneio da SORP é assim. Passarinho, amizade, os patrocinadores estão aqui atrás. São vários patrocinadores que envolvem aqui o nosso bairro, o nosso estado também. Fala, Vivi. É isso aí, galerinha. Tamo junto. Sempre com Peças Nova, Paulista aqui. E sempre aí, ó, vai no canal de Peças Nova, continue se inscrevendo aí, compartilhe o link e dá aquele joinha, faz o comentário, como sempre. E um abraço para todas as rapaziadas que têm chegado junto com a gente aí. E um bom feriado a todos. E que Deus abençoe a todos vocês, criadores aí. E junto vamos além. Pessoal, eu estou com um novo canal, um novo projeto. O Peças Nova Universo, que é um vídeo que está batendo 150 e pouco mil inscritos, um vídeo. Eu coloquei, tem 13 vídeos no canal. Eu fiz esse canal no final do ano. Não sabia que a expectativa ia ser grande. Graças a Deus, estamos com outro canal. É uma empresa nova que está começando. Vou deixar o link na descrição, aonde vamos abordar vários fatos delusitados. Espero que vocês venham também abraçar essa causa. E o canal dela, que é Vivir do Papa Capim. O Paulista, por enquanto, não tem um canal. Se um dia ele for fazer, eu vou estar gerenciando ele. Chegou aqui mais um dos nossos diretores, Messia do Angu. Um amigo, um grande chefe de roda, uma pessoa que é ilustre, está aqui no evento prestigiando. Nesse momento, eu não sabia que ele estava aqui. E ele vai dar as palavras dele ao público dele. E é isso aí. Um trabalho de qualidade. Um grande passarinheiro e um grande cozinheiro. E aí, galera. Bom dia. Aqui é Rio das Pedras. Estamos juntos aqui. A família. Vamos ver. Gente bem. Gente bem. Torneio está maravilhoso. Torneio, chão e bola, trinca-ferro, colher a vontade aqui. E eu já abençoo todos isso aí. Meu amigo Paulista, Vivir, meu amigo Nogueira. Estamos juntos. Fala do teu trabalho, do teu... Pode falar. Eu que é a barraca de Angu, a Baiana, em Castadura, já vinte e nove anos. Quem quiser precisar, na Avenida Suburbana. Avenida Suburbana. É a antiga Suburbana. Rua Dão Alder Câmara, 10 mil e noventa e dois. Avenida Dão Alder Câmara, 10 mil e noventa e dois. O melhor Angu do Rio de Janeiro. Um trabalho fino. E vocês quiserem contratar ele também para fazer evento. Ele está disponível. Beleza? É isso aí, galera. Beleza? Família Peça Nova, abertura do torneio, trabalho com qualidade. Beleza? Peça Nova, sucesso sempre. Tamo junto, rapaziada. Valeu. Bom dia, galera. Bom dia pra todos. Hoje estamos aqui no Rio das Pedras, no torneio do Espaço Ferrado. E só eu, abençoado, baca-tapim, estou aqui hoje com a equipe grande aqui, o Cidio. Bom dia, bom dia, pessoal. Nós estamos com um torneio inovador, uma proposta nova, gratificando os passarinheiros. O maior intuito hoje é que o passarinheiro saia do nosso torneio de forma satisfeita e feliz. Então, é um torneio inovador. Isso daqui fica aqui no Rio das Pedras, Rio de Janeiro. Quem quiser conhecer o nosso trabalho, vem aqui para o nosso torneio. A sorte! Calom, família. É uma satisfação mais uma vez estar aqui, nessa nova tarpita do torneio. Muito bem recebido. O maior desse torneio, onde o Rio de Janeiro é uma satisfação. A gente não fica atrás de ninguém hoje no Rio de Janeiro. Vamos daqui no braço aberto. Uma diretoria maravilhosa, uma diretoria das suas mudas. E outra, uma coisa que eu quero dizer, muita sinceridade. responsabilidade nas coisas. Valeu, família. Um abraço. Mais uma vez aí, muito obrigado. Show! Bom dia, bom dia a todos. Pessoal, a sorte. Estou notando aí, ó. A mão, a mão, dando o cheio que vocês merecem a todos. Muito obrigado a todos que participam do nosso torneio. Nós estamos aqui, em vez de novo, esperando vocês para participar desse nosso evento. Beleza? Pessoal, aqui sou eu, Nogueira. Estou fazendo a filmagem. Aqui está a diretoria. O presidente Zé Carlos está ali, porque ele está organizando o reloginho que vai começar a marcação. Essa aqui é a abertura do trabalho. Venha vocês também participar da nossa família SORP no Rio das Pedras. Agradeço mais uma vez aos patrocinadores, porque sem isso, esse trabalho não estaria acontecendo. Com o apoio de todos, nossa comunidade é a comunidade que mais cresce no Rio de Janeiro. Contamos com todos. Abre a pré-temporada de inverno, a SORP. E já tem vários pássaros quentes, qualidade, cantando. E vários pássaros bons do Rio de Janeiro dão ponta aqui também. Venha você também querer ver as melhores máquinas, as peças do Rio de Janeiro é com a SORP. Beleza? Obrigado. Obrigado. Viva. Obrigado. 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 Amém. 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 Vitor do Impérios Buquenio o link vai estar na descrição do meu vídeo aí beleza? o canal dele tem várias dicas lá para como você criar o seu dog para como você começar a sua criação você vai estar vendo lá tirando pela criação dele que é top, top, top e o cara é terceiro dan o cara é inteligente, esperto o cara é gente da gente amigo beleza Vitor? é nóis meu amigo, rapaziada do grupo aí, um alô para você também, Bruna Rasten tamo junto minha amiga um abraço para você aí, Bruna Rasten também só vocês, feriado aí a todos vocês, está aqui esse dog aí um amigo que é o outro, é muito muito dele e parabéns a todos vocês aí valeu? fala rapaziada do canal Paiva Buquenio beleza meu amigo Paiva? tamo junto rapaziada, dá uma chegada lá no canal do meu amigo Paiva também então vou mandar também um salve para o meu amigo Juarez Pitbull Canyon um cara aí, um cara aí das dicas um cara aí inteligente das ideias, do manejo dos cães aí dele uns cães top tem um Raylon lá tem as cadelas dele lá top show de bola o amigo o amigo nota mil parceiro tranquilo responsa sangue bom beleza galera? fala meu amigo Vitor rapaziada eu e meu amigo aí Vitor do Império Vitor do Império fizemos uma parceria aí vamos estar vindo com um trabalho aí vamos estar vindo com vídeos bacana vamos fazer aí umas filmagens de maneira e vamos estar também fazendo várias divulgações aí beleza? se quiser colar com a gente cola aí nós vamos estar selecionando as pessoas aí de boa índole pessoas que tem a caráter pessoas que tem a personalidade pessoas que vejam as coisas do mesmo ponto de vista nosso porque a gente chega fala vamos fazer o trabalho assim e a gente faz beleza? já que a parceria que eu e Vitor estamos fazendo eu vou colocar junto com ele todas essas parcerias aí porque são meus amigos e vão colar com ele também beleza Vitor do Império Esbuquênio você é meu camarada meu amigo meu irmão tamo junto e é nóis salve aqui do Nogueira me dá a Vivi rapaziada de Jacarepaguá aqui é nóis Rio de Janeiro bom feriado pra todos valeu tamo junto se inscreve no meu canal mas também agora é Vivi peças novas valeu galerinha valeu rapaziada tamo junto todos vocês e aqui ó conta como peças novas porque aonde ele chega ele faz referência porque ele ajuda muitas pessoas valeu galera beleza tamo junto e junto nós vamos além rapaziada vou mandar um salve também um salve aí o meu amigo meu camarada meu irmão meu parceiro que está aí no meu grupo o Guilherme Guilherme tem uma cadelinha monstra aí um parceiro que está no meu grupo aí que é a DM Guilherme vai vir aí com as produções muito top a cadela dele é muito show meu parceiro Guilherme tamo junto e misturado valeu meu irmão e é nóis